E você de vídeo aqui no nosso canal, muito obrigado você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e aí, né? Ative o sininho se quiser receber notificações, porque todo mês aqui no nosso canal terá a previsão do seu signo, ok? Sempre em dois vídeos, um e o dois, porque para não ficar extenso, sempre coloco um e dois, esse aqui é o primeiro. Para saber do segundo, clica aí no final da tela desse vídeo aqui, que você já vai para a segunda previsão. Vamos saber como será o mês de junho para você aí nessa primeira e segunda semana, virginianos. Vamos lá. Primeira, segunda semana. Saiu aqui a carta do cachorro e a carta do trevo. A carta do cachorro aqui, a gente falando do amor, então de repente você vai estar aí, ela representa a fidelidade, então você vai estar perto de pessoas, companheiras, de amigos, de repente uma pessoa vai entrar no seu relacionamento aí, bem, né? Uma pessoa companheira, amiga, uma pessoa que você estava esperando há muito tempo aí para compartilhar grandes momentos com você, ok? Virgem. E aqui, a carta aqui do trevo, ela fala de obstáculos a ser superados, né? De repente você está vivendo um momento, passou por aquele momento de solidão, né? Mas isso é um aprendizado para a sua vida, você terá salto para passar por isso, né? Como eu falei na primeira semana aqui, pode surgir alguém especial, alguém companheiro, amigo, né? Ok? Vamos saber aí como é que será aí para você, trabalho e finanças, para você, virginianos? Primeira, segunda, carta do coração e a carta das montanhas. Trabalho e finanças, virginianos, saiu aqui a carta do coração, a melhor das cartas, a carta do desapaixonado, então é um momento assim que, para quem está trabalhando aí, é um momento que você está vivendo em relação à sua provisão, fazendo o que gosta, o que você ama, então imagina aí, você está fazendo o que você está fazendo, geralmente a gente tende a evoluir, tende a crescer, né? Até colher frutos disso, né? De resultados, porque nosso empenho sempre é melhor, ok? Para quem está trabalhando, e aqui na segunda semana, virginiano, saiu a carta, né? Das montanhas, para quem está desempregado, ela fala assim, fala sempre desafio, fase desafiadora, portanto, de aprendizado, para você que está desempregado, uma semana difícil, mas não deixe de lutar, apesar de sentir um pouco cansado, né? Mas é um momento, é muita firmeza e convicções e suas crenças para vencer os desafios, né? É uma fase desafiadora, mas de repente, depois, na frente, você vai recolher os frutos, né? De realmente, arrumar aquele emprego que você estava desempregado, arrumar aquele emprego que você tanto almeja, virginiano. Vamos saber aí como é que será a saúde para você nessa primeira e segunda segunda semana de junho, virginianos. Primeira, segunda, saiu a carta aqui, da carta, a carta do envelope, né? E a carta do buquê. A carta do envelope na saúde aqui, virginiano, quer dizer que de repente você pode passar aí, né? Por algum check-up, né? Nada muito sério, vai surgir, mas é bom sempre a gente, né? Vim aí acompanhar para a gente cuidar dos sinais que o nosso corpo está dando para você e para um tratamento, seguir para um tratamento aí, ok? E aqui na segunda semana, virginiano, saiu a carta do buquê. Aí já você vai estar no momento de tranquilidade, paz interior, você vai estar revigorado de energia, tanto mentalmente, fisicamente e espiritualmente, ok? Então você fechando a segunda semana aí, na saúde, bem, ok? Para saber do segundo vídeo, é só clicar na tela final aí e você já vai para a segunda previsão. Obrigado, virginiano.